Aconteceu de novo, o motorista abastece carro e foge sem pagar em um posto de combustíveis de caudas novas. O ato criminoso foi repetido em pelo menos três locais. O combustível está com os preços nas alturas, praticamente a cada semana um novo reajuste. E diante desta triste realidade para todos nós brasileiros, algumas pessoas estão agindo de má fé, abastecendo e saindo sem pagar. Em caudas novas, câmeras de segurança de três postos de combustíveis registraram a ação. No dia 24 de outubro, às 5h43 da tarde, o motorista deste carro prata chega. O frentista começa o abastecimento. Observem que antes do funcionário tirar a mangueira do tanque, o motorista arranca com o veículo e vai embora sem pagar. No dia seguinte, 25 de outubro, aparentemente o mesmo veículo do dia anterior, para neste posto às 9h11 da noite. O frentista começa a abastecer. Minutos depois, o motorista acelera o carro e vai embora em alta velocidade. A mangueira da bomba chega a cair no chão. Ainda em caudas novas, nesta terça-feira, dia 26, às 4h24 da tarde, o carro prata do mesmo modelo para no posto. O motorista estaciona o veículo de uma maneira que facilita a saída. O funcionário coloca o combustível. O abastecimento durou três minutos. Assim que ele retira a mangueira do tanque, o motorista vai embora. Em todos esses abastecimentos, o motorista teria pedido para encher o tanque do carro. A polícia civil da cidade de Caldas Novas já estava investigando o bando após denúncias. Três pessoas foram presas. Elas teriam sido identificadas através de imagens e pela placa do veículo. E isso não vem acontecendo só em cidades do interior. No último dia 16, na Geo 040, na saída para a Goiânia, no setor Bandeirante, em Aparecida, aconteceu a mesma coisa. Repare no carro branco, no lado esquerdo do vídeo. Na hora que o frentista coloca a maquininha do cartão para ele pagar, o motorista arranca, inclusive arrastando o frentista. O homem fica sem reação ao ver que ficou no prejuízo. Em Aparecida de Goiânia, em um posto que fica no anel viário, o motorista pediu para a frentista colocar R$ 180 de etanol e fugiu também. A frentista abastece o carro normalmente, só que na hora de receber do cliente que está no carro, há surpresa. O motorista simplesmente sai sem pagar. Em uma ação já premeditada, ele inclusive tapou a placa do carro. No início do mês, no bairro Capuava, em Goiânia, o mesmo golpe. O motorista chega, pede para abastecer o carro e assim que o frentista chega para receber, ele sai sem pagar.